O Conversas com o Meio recebe hoje o maestro João Carlos Martins, que é o brasileiro que é a maior referência de tocar a obra do Ion Sebastião Bach. Você tem uma ideia, ele gravou as obras completas de Bach e também foi convidado pelo Glenn Gould, que todo mundo que conhece música clássica sabe que é o maior intérprete de Bach no mundo, para tocar junto. Não é um feito qualquer. O maestro João Carlos Martins está lançando uma nova biografia escrita pelo jornalista Jamil Chard e saindo pela editora Record. É um livro superinteressante em que a gente tem tanto a dimensão artística dele quanto a dimensão política também. O maestro passou, por exemplo, pela Secretaria de Cultura na época da ditadura, foi pivô de um escândalo de financiamento de campanha do Paulo Maluf nos anos 90. Mas todas essas questões que atrapalharam de alguma maneira a sua vida, elas também fortaleceram o músico. Porque todas as vezes que ele volta para a música, ele volta com mais força. E eu digo voltar para a música porque em alguns momentos ele teve acidentes gravíssimos que tiraram da música. Hoje em dia, se você olha o maestro com aquelas luvas, você vê que tem alguma questão. Ele teve um acidente em Sófria que acabou com a sua capacidade de mexer a mão esquerda. Depois de uma cirurgia revolucionária nos Estados Unidos, ele conseguiu ter de volta os movimentos para tocar piano, mas não para levantar uma xícara de café, por exemplo. Mas ninguém pode contar sobre a vida dele melhor do que ele. Então, convido vocês a ouvir essa Conversas com o Meio com o João Carlos Martins. Bom, hoje eu estou aqui com a jornalista Miriam Clark, que vai fazer essa entrevista com o maestro João Carlos, junto comigo. Prazer, maestro. Bem-vindo. Prazer, Emel. Maestro, você foi homenageado com a nova biografia. O lançamento foi de um concerto na Salto São Paulo. Com você, regendo a Filarmônica Baquiana. E também reger o autor do livro, o João Miro Chárdia. Como é que foi isso? Bem, pro lançamento do livro, eu achei que, como músico, eu não gostaria que fosse um lançamento ortodoxo. Então, eu... A secretária da Cultura emprestou a Sala São Paulo. Eu levei a Baquiana Filarmônica SESI-SP e fiz um programa de bar a Vila-Lobos. Então, eu fiz a suíte orquestral número 3 de bar, depois três peças de Vila-Lobos, na qual, uma delas, o Jamil tocou flauta, que foi a área da Baquiana número 5. E, ao final, eu, ao piano, eu toquei duas peças. E foi muito emocionante. Foi uma noite emocionante para nós todos. O Leandro Karnal fez questão de fazer um depoimento. E a Carla Camuratti leu uma ou duas páginas do livro. Maestro, eu estava lá. Realmente, foi um dia muito emocionante. Achei o Jamil corajoso de tocar ali naquele palco. Foi uma coroação de um processo que vocês fizeram juntos. Mas eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer o livro. Porque você já teve a sua história contada em outros livros, já foi homenageado pela Escola de Samba da Vaivai, já teve documentário na França, na Bélgica, no Japão, já fez peça de teatro. Como é que surgiu a ideia desse novo livro e do título do livro, que é muito bacana também? Bem, a história é a seguinte. Eu tenho um grande amigo chamado Jorge Legman. O Jorge Legman é um dos sete judeus que nasceu em campo de concentração sem o Mengueri saber. E ele estava tomando um café aqui em casa. De repente, eu estou distraído com alguma coisa e eu vejo ele falando no telefone com a Sônia, a dona da editora Record, falando por que não faz uma biografia do João Carlos Martins. Eu falei, João, você está louco. Já teve um livro nos Estados Unidos, que esse eu adoro, um livro com o maior crítico americano, na minha opinião, mas que é Perguntas e Respostas sobre Bach. Esse livro foi maravilhoso, nos anos 90. Depois, tiveram três biografias, mas que eu não me envolvi. A culpa é minha, não é da editora. Uma porque era uma pessoa especializada em futebol, a outra era por causa de um amigo que estava numa situação delicada. E, finalmente, a terceira, para eu escrever sobre a letra de A a Z. Para escrever de A a Z, convida o Leandro Karnal ou o Cortella, e não o pianista. Então, não acredito que eu tenha feito... Não fiquei contente com o meu resultado. E aí, quando surgiu do Jamil Chad, quando ele estava desligando o telefone, eu falei, está na hora de eu contar meus acertos e meus erros. O Jamil, pergunta para a Sônia... O Jorge, eu falei, pergunta para a Sônia se o Jamil Chad escreveu o livro. Porque, no começo, ela falou, não, não é do nosso perfil, já tiveram três biografias sobre o João Carlos. Aí, ela falou, essa é uma outra história. E assim começou a história do livro O Indomável. E o título do livro surgiu por causa de um dos concertos que eu dei em Nova Iorque. Aliás, no ano que vem, eu realizo o meu trigésimo concerto em Nova Iorque e a minha despedida dos palcos também, dia 9 de maio do ano que vem. Aí, o que acontece? Em uma das críticas, o crítico escreveu, acho que em 2010, 2011, ele escreveu O Indomável Maestro João Carlos Martins Apesar de Todas as Diversidades Mantenha a Música Viva. Então, do título Indomável do New York Times ficou o título do livro. Muito interessante. Uma coisa que, para a gente que é fã de música, é muito legal no livro, é essa tecnologia em que faz com que o livro seja expandido pela música também. Você tem os códigos no livro para você poder acompanhar aquela fase da sua vida com a trilha sonora do que estava sendo tocado. Essa foi uma ideia conjunta? Foi uma ideia da editora? Como é que foi isso? Não, essa foi uma ideia de uma pessoa que não está muito acostumada a realizar uma gravação ao vivo, porque começa com o celular, até passar para o computador. Foi uma ideia da minha mulher. Então, ela teve a ideia. E aí, para cada capítulo, alguma música relacionada àquele capítulo está no QR Code. É muito. Hã? Diga. Não, achei incrível essa ideia, Maestro. E o que eu soube pelo Jamil é que ele sempre apresentava chocolates da Suíça, porque o Jamil mora na Suíça, que ele apresentava chocolates da Suíça para você. Eu queria saber quem é que comia esse chocolate, se era você ou se era a sua mulher, a Carmen? Ambos. Muito bom. Agora, eu queria ouvir umas histórias que estão no livro. Você esteve com o Raul Castro em Cuba. Como é que foi esse encontro com a elite da Revolução Cubana? Você teve uma aventura lá em Cuba, não é, João Carlos? Exatamente. O que acontece? Eu fiz a minha estreia nos Estados Unidos quando eu tinha 18 anos no Festival Casals. Mas, com 20 anos, eu fui convidado para inaugurar o segundo Festival Interamericano de Música em Washington. E aí, no caminho para Washington, eu tinha um grande amigo que era o correspondente da United Press para a América Latina, e ele estava em Cuba na ocasião. Eu falei, no caminho para o concerto que era presidido pela Jacqueline Kennedy, eu gostaria de tocar para o Fidel Castro. E aí, ele organizou e, dez dias antes, acabei saindo de Cuba dois ou três dias antes da invasão da Bahia dos Porcos. E, fiz o concerto, o Fidel não estava, mas o Raul Castro estava, e acabei, na saída, tendo um pedido da governanta da Embaixada do Brasil e tive que levar bens de três famílias, porque elas não sabiam se iriam embarcar no mesmo avião. Foi o último voo da Panamérica que saiu de Cuba. E aí, teve sucesso e, graças a Deus, as famílias receberam os bens de volta. Eu nem sabia que podia levar dinheiro para os Estados Unidos, eu tinha 20 anos de idade e nem sabia se podia ter problema na hora que eu entrasse no avião com todos os militares cubanos na escada do avião. Entende? Muito interessante. Eu queria falar um pouquinho do Bar, que o senhor gravou toda a obra do Bar, é uma coisa, assim, impressionante. Para ter claro. E agora, o livro abre com o Cravo Bem Temperado. qual a importância do Bar na sua vida? O que que Bar significa? Bar é a síntese de tudo que aconteceu na música e a profecia de tudo que aconteceu até hoje na música. Por isso que eu sempre digo, não daria para a Vila Lobos compor mozartianas brasileiras, nem betovinianas brasileiras, mas daria para ele escrever baquianas brasileiras. Porque Bar influenciou toda a música ocidental, principalmente pela glorificação do sistema temperado. E o Cravo Bem Temperado, ele começou a escrever dentro de uma prisão, que ele foi preso durante um mês, porque ele queria sair daquela corte, e ele começou a escrever o Cravo Bem Temperado. e o Cravo Bem Temperado foi considerado como se fosse o velho testamento da música, assim como os estudos de Chopin são o novo testamento da música. Lendo sobre a sua trajetória, muito se fala da velocidade com que os seus dedos tocavam, chegavam a tocar 21 notas por segundo. Eu não consigo nem imaginar o que é escutar 21 notas num segundo, que dirá fazer isso com as mãos. Para um leigo como eu aqui, a obra do Bar é propícia para essa velocidade, maestro? Algumas peças, sim. Algumas peças, inclusive, tem uma crítica do... Eu acho que é da revista New Yorker ou da Time Magazine, não sei qual, que o Glenn Good, que eu considero o maior intérprete de bar do século passado, aliás, inaugurei o Glenn Good Memorial quando ele morreu, a pedido da cidade de Toronto e dos pais dele. E tem uma peça que a gente toca uma rapidez incrível e o crítico fala, mas nessa o Glenn Good ganhou porque ele tocou em um minuto e vinte e cinco e o João Carlos Matias em um vinte e cinco e meio, um e vinte e seis. Mas, como eu não sou muito bom de matemática, talvez o número vinte e um eu tenha errado, porque talvez seja dezenove ou dezoito por segundo, porque eu, quando o Nelson Freire ia para Nova York e tinha dois pianos de cauda lá no meu apartamento, nós fazíamos competições de brincadeira da primeira nota do piano até a última, são oitenta e oito para ir e oitenta e oito para voltar, o total é cento e setenta e seis. E nós fazíamos as cento e setenta e seis notas e em nove segundos não chegava a dez segundos no cronômetro. então talvez eu, como sou ruim de matemática, aliás, quando eu fui fazer a prova oral de matemática para concluir o curso clássico, eu era tão ruim, naquela época tinha a prova oral e eu, para comover o professor, porque eu já estava dando concertos, eu fui de casaca, porque eu precisava de nove e meio para passar de ano para acabar o terceiro clássico. E aí, eu tinha certeza que o professor me conhecia como pianista, porque eu já saía nos jornais, quando ele olhou para mim, ele olhou eu com a casaca, eu falei, eu ia falar que eu ia dar um concerto, ele falou, por que você está com essa roupa? Você é mágico? Eu falei, não, sou pianista, professora, acontece que eu com os meus concertos, eu não pude estudar, por favor. Ele falou, que nota você está precisando? Eu falei, eu fiz as contas nove e meio, ele falou, meu Deus do céu, impossível, impossível. Eu falei, por favor, eu estou fazendo um jacareiro internacional, minha vida é a música, eu não vou seguir na matemática. Ele finalmente se convenceu, quando ele foi dando nove e meio, eu estava saindo da sala, e eu falei, professor, eu sou tão ruim de matemática, mete um dez de uma vez. O maestro, é interessante falar isso, que você é ruim de matemática, mas música é pura matemática. Para muita gente, a grande expressão da música é uma expressão matemática. Inclusive, o que faz dela uma linguagem universal é justamente esse poder de transposição para diferentes línguas. Como é que você vê essa aproximação entre as duas coisas? a música e a matemática, eles acabam tendo um encontro através de Johann Sebastian Bach, porque Bach foi, o Bill Gates pode lutar a vida inteira, ele nunca vai fazer, vai conseguir construir um computador com alma. e Bach foi o primeiro computador com alma, porque a música dele é pura matemática e ao mesmo tempo tem a alma e tem o coração na música dele. Bom, maestro, já que você tocou no assunto da alma, tem umas histórias que a sua mãe era espírita, você também parece que segue o espiritismo, e que ela fazia baixar o espírito em você antes dos concertos, como é que é essa história? Quando eu tinha 10 anos, e aliás, se você pergunta se eu me lembro como é que eu comecei a estudar piano, eu te falo, não me lembro, meu pai comprou um piano, eu sei que 15 dias depois eu estava tocando o primeiro movimento da sonata ao luar de Beethoven, tive professores, e meu pai gravou peças minhas com 10 anos de idade, quando eu ouço com gravador e fios de aço ainda naquela época, 1950, quando eu ouço eu falo, meu Deus do céu, como é que eu podia ter essa velocidade um ano e meio depois de estudar piano? Então, minha mãe fazia as sessões espírita, baixava o espírito de verde, e ele falava... E como é que eles sabiam que era verde? Ah, porque falava, ela falava em italiano, minha mãe não falava em italiano, e o Giuseppe Verde, ele falava que o concerto ia ser fantástico e tudo mais, e eu, sempre ficou um mistério isso na minha vida, mas eu acredito no espiritismo, eu acredito que todas essas 29 operações que eu passei e por tudo que eu passei, eu estou com 83 anos, é porque eu devo ter aprontado muito na outra encarnação, entende? Vamos falar um pouco então do seu percalço médico, né? O seu primeiro acidente foi jogando bola, em Nova Iorque, e aí você lesionou, teve que ficar um ano sem tocar piano, né? Como foram esses seus acidentes e como é que foi ficar longe da música por conta de questões médicas? Eu, no fundo, eu sofro de uma doença rara, que é a distonia focal do músico, que foi considerada doença rara somente em 1982. tanto é que o Tedros Adhanom, o presidente da Organização Mundial da Saúde, ele mandou a diretora Deborah Kessel, de saúde mental da organização, para uma pré-conferência em Nova Iorque, vieram cientistas da Coreia do Sul, do Japão, da Europa, Estados Unidos, América Latina, para discutir a distonia focal. é uma doença no cérebro, é uma prima distante do mal de Parkinson, e eu driblei o cérebro durante a minha vida inteira. Quando a dor era muito forte, era necessário uma operação. E, assim, das 29 operações que eu fiz, a maioria delas foi nas mãos. Mas, que tipo de estratégia ou como é que faz para driblar o cérebro? Que tipo de coisa você já fez? Como é que eu driblava o cérebro? Voltaire dizia, me diga qual a doença que eu sei qual o remédio. Quando, com 20 anos, eu percebia, depois de concertos, movimentos involuntários na minha mão, por exemplo, eu estou falando com vocês, a minha mão esquerda está fechando. então, eu percebia movimentos involuntários na minha mão, eu, mas eu percebia que lá em Nova Iorque eu tinha o meu piano que podia botar o pedal abafador, das 7 às 9 eu tocava sem nenhum problema. Aí eu avisei meu empresário, como eu acostumei a dormir com qualquer hora que eu quero dormir, eu consigo dormir, acostumado com jet lag, eu chegava nos teatros 5, 6 horas antes e dormia até 15 minutos antes do concerto. Entrava no palco como se fosse 7 horas da manhã no meu apartamento e o público não percebia. Logo depois do concerto, eu tinha. Aí, às vezes, eu tinha problema para o dia seguinte, muitas vezes eu tive que cancelar concerto no dia seguinte, às vezes eu tive que cancelar concerto, como, por exemplo, no teatro Champs-Élysées em Paris dois minutos antes de entrar em palco, porque o público necessita perfeccionismo aliado à emoção. Se eu entrasse em palco para não projetar perfeccionismo, eu preferia não dar o concerto. Cheguei a cancelar concertos no Carnegie Hall um dia antes no Lincoln Center, mas, mesmo assim, só em Nova York que foram já 29 apresentações e agora vai ser a 39 de maio do ano que vem. Deixa eu perguntar sobre o que você está falando. E essa luva? Essa luva é uma coisa que dá um mistério, tem uma coisa... O que ela faz e como é usá-la? Ela é baseada na Fórmula 1 e ela traz os meus dedos de volta automaticamente. Então, não é que eu possa fazer 17, 18, 19, 20 notas por segundo, mas pelo menos eu pude... A mão esquerda, eu, inclusive, durmo com a luva, só tiro para tomar banho e a mão direita, eu tenho que usar a luva direto para tocar piano e preciso para tocar piano. Para a mão esquerda, eu já me libertei da luva, por isso que eu, aos 85 anos, talvez com a mão esquerda, possa recomeçar minha carreira internacional como pianista só com a mão esquerda. Mas isso é um sonho. O Impossible Dream já está com 10% de caminho andado, falta 90%, mas quando me perguntam por quê, eu respondo por que não. está certíssimo, já vai acontecer, já está falando é porque já vai acontecer. Eu vi que na inauguração lá na Sala São Paulo, no lançamento do livro, você estava regendo a orquestra sem as batutas e usando as duas luvas. Para onde é que os músicos da orquestra têm que prestar atenção? eles olham no olhar, nas mãos do maestro, como é que é reger? Ou regem com o corpo inteiro? Como é que funciona essa regência? Eu, graças a Deus, eu falo isso sem nenhuma modéstia, eu tenho música desde os pés até o último fio de cabelo. Então, no momento que eu estou à frente da minha orquestra, é como se cada músico fosse uma tecla do piano. Eu chego a perder dois quilos durante um concerto, entende? Então, eu, aos 62 anos, já não tinha tempo para estudar a regência. Então, eu falei, eu chamei 18 músicos aqui em casa, quando eu soube que não podia mais tocar profissionalmente, e comecei a treinar, e de uma forma muito democrática. Eu, às vezes, perguntava para os músicos se esse gesto está bem, mas o que acontece é o seguinte, os músicos da minha orquestra, você deve ter observado, eles tocam o que é o som de uma orquestra? O som de uma orquestra é o som do maestro. Então, se o gesto não é muito ortodoxo, pode não ser, mas o resultado musical é aquele que o público tem que esperar e os críticos têm que esperar. Então, no momento que eu estou no pódio, eu entrego minha alma, meu coração, e eu, e cada músico percebe isso. É tanto que as expressões, por isso que a capa do livro tem essa expressão, eu estava dando a entrada para o começo da nona sinfonia de Betulga, a parte do coral. E o fotógrafo teve a felicidade de tirar essa foto, que acabou sendo a foto da capa do livro. do irmão Mário. Eu queria mudar um pouco de assunto para falar de um capítulo do livro que eu achei muito interessante, que é o que fala da sua incursão para um lugar que não era exatamente o seu de origem, que é a política. Então, eu queria primeiro que você me falasse um pouco dessa primeira experiência que você teve nos anos 80 ali, sendo secretário de Cultura do Zé Maria Marim, e depois daquele caso fatídico de você dar as notas frias para o Maluf na campanha, que acabou com isso. Foi um terror na sua vida. Como é que você fez? Terror, não. Eu passei a ter preconceito desde aquela época até hoje. Não, pensa que eu não sei. O que acontece? Vamos lá a essa história. Na época em que eu fui secretário da Cultura, durante dez meses, eu fiz uma revolução em São Paulo. O que acontece? Se hoje nós temos o teatro, o piscina, é por causa da pessoa que eu convidei para presidente do Condefato, o Aziz Abissabia e o Flávio Império. Se hoje nós temos agora o TBC que está sendo restaurado, é também na minha... porque o Abujamra pediu para mim. No primeiro foi o Zé Celso. Muito bem, é tanto que o Zé Celso me chamava de Titã e ele chegou a dar uma entrevista à JC, eu amo a JC, porque em cinco dias eu consegui o tombamento da oficina contra todo o poder econômico. se hoje nós tivemos a preservação de um bem natural, que foram os primeiros bens naturais tombados no Brasil, a Serra do Japi, a Serra do Mar, aliás, se tivesse sido respeitado o tombamento, nós não teríamos alguns desastres ambientais. A Casa das Rosas e outras coisas mais, a primeira marcha da mulher com a Ruth Escobar no tempo da ditadura. Então, eu considero uma gestão fantástica durante dez meses, mas já não aguentava mais no final. Mas, agora, vamos para o caso do pau-brasil. Se eu achasse que foi um caso de corrupção, tenho a certeza que eu preferia não ter um livro escrito pelo Jair Milchard. Eu achava que era a coisa mais natural do mundo porque aconteceu. Aliás, a única pessoa que me defendeu que eu não conhecia, um dia eu abro o estado de São Paulo, eu estava nas marchetes, a única pessoa que me defendeu que não me conhecia foi uma pessoa chamada Orestes Cuesca. Ele falou, não sei por que estão perseguindo o pianista, se o Brasil inteiro fez a campanha do mesmo jeito e nós todos fizemos iguais. Mas acontece que o personagem era a bola da vez naquela época. O que acontece? Durante o governo, quando o Collor entrou, o Collor acabou com o título ao portador. E, até aquela época, todas as campanhas eram feitas com o título ao portador porque o doador não se identificava. Quando ele acabou, tinha que se encontrar mágicas. E eu estava fechando, como empresário, eu fui uma desgraça. Eu estava fechando a companhia, a companhia porque não estava indo bem, fechando. E aí, perguntaram se eu podia dar as notas. Primeiro, era oposição e não tinha dinheiro público. Era de companhia para companhia. Eu levei, eu dei as notas, mas também paguei todo mundo com nota fiscal. Dos 19 milhões, só não consegui provar 25 mil reais. Mas, como era a bola da vez, e o Sidney Sanches, eu ganhei no criminal por 7 ou 9 a 0 no criminal, mas o tributário a campanha não pagou e fui eu que assinei tudo. Não tinha dinheiro público. Seria corrupção se eu, como o... Eu aceitei participar da campanha porque eu achava que nunca mais ia tocar piano e 4 anos como secretário da cultura, se em 10 meses eu fiz tanta coisa e em 4 anos eu achei que eu ia fazer um milagre. Então, eu... mas quando acabou a campanha é... É tanto que não foi emitida nenhuma nota no dia que ele ganhou a eleição. Quando acabou a campanha, quem... Não foi o candidato que havia me convidado para ser o secretário da cultura. Foi o principal assessor dele que falou você tem que ser o secretário da cultura. Mas eu fui no candidato e falei para ele Olha, eu não sei se você iria me convidar para ser secretário da cultura ou não, mas o seu principal assessor gostaria. Eu vim aqui para falar que eu estou indo para os Estados Unidos, vou tentar recuperar a minha mão, mas a minha vida não é no mundo da política. Eu gosto de acompanhar o noticiário político do mundo inteiro, mas não é o meu perfil. Não tinha dinheiro público. se tivesse corrupção, você tem a certeza que eu jamais permitiria um livro com o Jamil Sade, porque como um jornalista investigativo, ele ia acabar comigo. Mas todas as palavras que estão no capítulo, é tanto que no capítulo de política, não tem carricol de música. Eu me recusei a botar uma música naquele capítulo, que foi um capítulo desastroso na minha vida. Agora, se eu pergunto para você, eu ouvi duas ou três notícias de jornais que falam de corrupção, e o tempo da corrupção, aí eu posso falar para você, aí é preconceito, porque em nenhum momento o Jamil escreve a palavra corrupção, agora, se falar eu estava errado, eu falo para você, eu estava errado, a nota era fria, era fria, mas o dinheiro era para a campanha, era para a campanha. Então, não tinha título aportador naquela época, ninguém sabia o que fazer. E todos fizeram igual, igual, da mesma forma, e aí um dia eu abro o Estado de São Paulo e vejo um depoimento do Orestes Cuesta que eu não conhecia, Orestes Cuesta falando, o Brasil inteiro fez a campanha da mesma forma, por que estão perseguindo o pianista? Mas, é um cadáver que eu tenho no meu peito, que vai até o apagar das luzes, muitas pessoas têm preconceito, mas eu sei de uma coisa, no dia, é o do testamento de Beethoven, no dia do apagar das luzes da minha vida, eu posso deixar escrito, mas com muito orgulho, eu sei que eu fui um artista, porque, antes de tudo, eu sou um músico. Qual foi, o que o músico pagou por essas decisões políticas? O que aconteceu com o músico em relação a isso? Teve uma questão de ser mais difícil de tocar no Brasil, de ficar um pouco proscrito da classe artística? Como é que foi esse processo para você? para... Eu só fiquei uma pessoa totalmente marginalizada, mas aí eu... E o pior, eu consegui restaurar a mão, sei lá como, estudando lá em casa, nos Estados Unidos, e aí eu telefono para o secretário da cultura do Maluf e eu peço para ele que eu gostaria de fazer minha volta no Teatro Municipal tocando o conselho de Lachmanino, mas ele não me respondeu. Acabei fazendo a volta pelo Karing Rock, foi muito melhor. E foi uma volta incrível na minha vida, em 1996. Então, eu sofri um preconceito grande aqui e a quem eu devo a minha imagem, restaurar a minha imagem, é uma pessoa chamada Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio escreveu um artigo na Folha de São Paulo, o título do artigo era João Carlos Martins. E aí ele fala o que eu era. Moral da história, hoje, eu diria que talvez o programa social mais importante no Brasil, descobrindo talentos e diamantes raros pelo Brasil, aliás, na primeira semana de julho, um menino autista vai reger a baquena filarmônica uma peça de Mozart. E quantas pessoas eu lancei e milhares de crianças que eu trouxe para esse fantástico universo da música clássica. Então, cada dia eu faço coisas, se reconhecem ou não reconhecem, a minha luta, conforme eu falei outro dia, a partir dos 85 anos, vai ser tentar deixar um legado. Até hoje eu fiz coisas que são boas para mim, mas não considero um legado. E tem um programa social incrível. mas a partir dos 85, quem sabe, eu só me dedico à educação musical e à mão esquerda. Maestro, posso mudar de assunto, Gui? Pode. Vamos lá. A música... Que sorte, que sorte, meu Deus! Não, na verdade, peraí, eu queria saber, maestro, assim, além dessa dessa questão do preconceito que você enfrentou e tudo mais, depois desse período... Enfrento! Oi? Enfrento ainda, por isso que o Washington Alimento falou que eu desagrado o coro dos contentes. Entendi. Mas teve também uma punição financeira, você ficou mais pobre depois dessa história? Teve que pagar? Como é que terminou esse assunto? Eu vou te falar uma coisa. Eu estou olhando nos seus olhos. Se em 1974 eu nunca mais tocasse piano, eu nunca mais trabalhasse, hoje eu seria um homem rico. Desde 74, desde os 34 anos de idade. Agora eu vou te falar o desastre financeiro que foi a minha vida. Eu digo para você, eu tenho que dar um concerto até o último dia da minha vida ou fazer um projeto musical. Se eu não conseguir o projeto musical, eu me despeço dos palcos internacionais como maestro, então quero recomeçar a carreira como pianista, mas se eu não der um concerto até o último da minha vida, eu sou uma pessoa com dificuldades financeiras. Porque eu sou assalariado da Fundação Maquiana, que eu por acaso idealizei, mas eu sou um seletista da Fundação das quais eu tenho 120 funções por ano. E eu faço isso, dou 80 a 90 concertos por ano. tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, hoje eu nem aguento. Só na semana passada teve concerto segunda no Teatro Santander, terça-feira na Sala São Paulo, quarta na Fiesp, sexto programa da Band, sábado tive no Rio de Janeiro apresentação, amanhã tem o Injuni aí e assim por diante. Mas sou feliz, eu sou muito mais feliz agora sem dinheiro do que eu era feliz até 74. Eu ia parar tudo lá pelos 34 por causa dos problemas da mão e hoje eu seria uma pessoa rica. Não sou, mas sou uma pessoa feliz. E deixa eu perguntar um pouquinho sobre esses projetos sociais. Tem esse projeto de criar orquestras em cidades de 40 mil habitantes, juntando as bandas da cidade, esse patrimônio que a gente tem no Brasil, que são as bandas de cidades. Como foi esse envolvimento com a divulgação da música em outro nível, no nível da educação? É, o nosso projeto Orquestrando, por exemplo, é um projeto que cada dia eu estou falando com algum maestro no Brasil. Nós temos 700 orquestras parceiras. Então, cada conselho que um maestro pede, cada promoção para a orquestra dele, e eu ouço as gravações do que eles estão fazendo. Se eu tenho uma crítica, eu telefono no telefone particular dele e falo, mas não falo ao vivo e a cores na live. Então, hoje, quando eu penso que, por exemplo, ainda aí, domingo, no Rio, um menino que morava em Belfort Roxo, na rua dele, é na rua que foram três crianças desapareceram e tiveram seis assassinatos no bairro dele naqueles dois meses. Esse menino eu adotei, ele está em Niterói, está tocando maravilhosamente piano, toda semana dou aula para ele por internet, e como ele tem vários e vários jovens que eu trouxe para esse fantástico universo da música clássica, como músicos e como ouvintes. E o que mais o Brasil precisaria fazer para formar um público jovem? A gente vai na Sala São Paulo ver um monte de cabecinha branca na plateia. O que a gente precisaria fazer para ter mais jovens frequentando? É uma questão dos preços? É uma questão cultural? Você fez uma pergunta boa e agora você vai falar Puxa vida, esse maestro está ficando bestinha. Por quê? Tem que fazer o que eu estou fazendo? A Baquiana Filharmonica SESI SP, aliás, isso é um defeito que eu adoro, é a gramática e língua portuguesa e tudo mais, mas eu falava, imagine você, eu falava eu vou de encontro em vez de falar eu vou ao encontro, entende? Então, o artista que tem, que alcança um lugar ao sol, ele tem que sair da torre de Marfim e ele tem que ir ao encontro das periferias. Eu não tenho uma favela de São Paulo e muitas favelas do Brasil que eu já não tenha dado conserto. eu já, a Baquiana Filharmonica já atingiu cerca de 20 milhões de pessoas ao vivo. Então, quando eu chego para, e faço conceitos em cidades, às vezes, com menos de 5 mil habitantes até, até um conceito que eu fiz numa cidade chamada Belmiro Braga, perto de Cataguases, lá em Minas Gerais, ou uma outra chamada Tayuba aqui, cidade com menos de 10 mil habitantes, a cidade inteira estava assistindo o concerto. Aí eu falei para o... Quando eu peguei o microfone, eu falei para o prefeito, prefeito, estou muito preocupado, para de se preocupar com a cultura. O senhor não deve ficar preocupado com a cultura, porque a cidade inteira está aqui na praça e as casas estão todas abertas. O senhor tem que pensar na segurança. Eu brinquei com o prefeito, entende? Então, você faz... Eu faço concertos para 30, para 20 mil pessoas, para 10 mil pessoas e os concertos do mesmo jeito que eu faço concertos no cara de rock com sala lotada, no liconcerto, na sala... Você viu na sala de São Paulo. Então, o artista tem que sair da Torre de Marfim e ir ao encontro de todos os segmentos da sociedade. Aí você teria... É tanto que quando eu chego numa favela, eu falo, olha, eu vou... A orquestra vai tocar o primeiro compasso e vocês vão cantar o segundo sem a gente ter combinado nada. Eu sou desafinado. Aí a orquestra toca. Pá, 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 pá. Aí todo mundo... Pá, 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 pá. Eu falo, essa música foi escrita há 200 anos. Então, essa é a força da música clássica. Outro dia, um jornalista falou, ah, você ficou famoso, realmente, hoje eu ando na rua e tenho que tirar fotografia, motorista de táxi fala, ô maestro, ô maestro, ou pelo cabelo, ou pela escola de samba, sei lá, mas também passa os micos. Eu dei um conceito em Manaus, nos aeroportos, o comandante fala, o maestro Carlos Martins tá nesse avião. Eu dei um conceito em Manaus, mas uns falam Antônio Carlos Martins, outros falam Alda Luva, outros falam José Carlos Martins, mas falam. É uma extra. Aí eu acabei o conceito em Manaus, com muitas fotos no aeroporto, tô entrando no finger. quando tô entrando no finger, uma moça do McDonald's chega pra mim e fala assim, maestro, a última foto. Aí eu falo, claro, nunca recuso, e aí, a coisa que mais se houve, só mais uma pra garantir, isso é direto, entende? Aí tirei a foto, aí ela saiu toda orgulhosa e falou, finalmente eu consegui uma foto com o Pavarotti. Genial. Você tem toda essa experiência internacional, eu queria que, à luz dessa experiência, dessa vivência na Europa e nos Estados Unidos, como que se enxerga hoje o cenário da música de concerto aqui no Brasil? O cenário da música de concerto aqui no Brasil passou agora por quatro anos, eu diria, meio críticos, aonde eu sempre digo, a ciência cura o corpo e a arte cura a alma, mas eu acho que eu não me envolvo em política, mas não foram, eu digo que tem períodos gregos e períodos romanos, como na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Nós passamos por quatro anos de períodos romanos, agora nós estamos entrando em períodos gregos novamente, entende? Mas a música aqui no Brasil, nós temos inúmeros talentos, inúmeras orquestras aparecendo, eu faço parte desse processo, mas graças a Deus, um artista, ele é um missionário, então um artista, ele está acima da política. Maestro, pensando nessa sucessão de obstáculos que você foi transpondo ao longo da vida, com todas as questões de saúde, as dificuldades da carreira, enfim, teve algum momento que você pensou assim, não, agora, qual foi o momento mais difícil que você achou assim, esse aqui eu não vou dar conta? Foi o dia que eu entrei na banheira do meu apartamento em Nova York para cometer suicídio quando eu tinha 29 anos de idade, com uma gilete, eu falei, acabou tudo, não vai dar, e aí tocou o telefone, e naquela época quando tocava o telefone, não é como atualmente que depois de 10 vezes o telefone para de tocar, e tocava, e tocava, e tocava, e eu na banheira para pegar a gilete para cortar o pulso, e aí finalmente eu falei, vou atender o telefone, era o meu professor do Brasil, o meu antigo professor, a partir daquele momento eu joguei a gilete fora, e eu sou a pessoa com o maior amor na vida que você possa conhecer hoje. Não, não, eu queria, essa história é maravilhosa, super emocionante, mas eu queria voltar um pouco para o Brasil atual, para o cenário de música, a música de concerto é muito calcada na música do passado, mas a gente tem ótimos compositores fazendo música para a sala de concerto hoje, por que a gente tem tanta dificuldade de tocar os novos artistas, os novos compositores? Porque tem artistas e artistas, mas, por exemplo, nós temos o sucessor de Vila-Lobos que chama-se André Memari, o André Memari é um compositor genial, ele é o autêntico sucessor de Vila-Lobos, no final de 2022 eu regi uma obra dele em primeira audição mundial no Carro de Rol, o público veio abaixo, e agora, dia 9 de maio do ano que vem, vou reger Bach e Vila-Lobos na primeira parte, e na segunda parte uma cantata chamada Brasiles, onde vão ter dois cantores líricos e o velho maestro como pianista, pianista concertante com as coisas que eu consigo fazer no piano, E esse André Memari, na minha opinião, é um sucessor de Vila-Lobos, uma pessoa à beira da genialidade, ou genial, como queira. Eu acho ele genial, eu estou com você. Então, estamos juntos, não é, Samir, né? Maestro, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria ouvir uma história a sua com outros gênios, né? Também o Vila-Lobos, o Salvador Dali, tantas pessoas que estão na história desse livro, né? E tem tantas histórias saborosas, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Vila-Lobos, eu tinha, eu acho, uns 17 anos, mais ou menos, antes dele morrer, eu acho, uns dois anos, não sei em que ano que morreu Vila-Lobos, dá para checar aí, não? É só para ver o ano que ele morreu, mas aí ele jantava lá cá, ele almoçou, ele ia visitar o meu professor de piano, que era um professor russo, chamado José Clias, e ele, quando ele vinha a São Paulo, ele jantava, almoçava na casa dele, ou às vezes ia numa recepção, e aí o... ele morreu em 59. É 59, está certo. Então, acho que foi em 57, mais ou menos, o Vila-Lobos, ele, o meu professor me chamou depois do almoço para eu tocar um concerto dele, eu estava estudando um concerto que ele dedicou para uma pianista chamada Felice Abrumental, e eu toquei, eu estava tocando um concerto para ele no primeiro movimento, e uma parte que ele escreveu totalmente forte, eu começo o pianismo e tal, e vou crescendo. E o meu professor falou, você está tocando para o compositor, não está assim na partitura. E o Vila-Lobos falou, deixa ele continuar. Aí, quando acabou, o Vila-Lobos falou para mim, menino, você é muito atrevido, mas ficou mais bonito assim. No momento que ele falou isso para mim, eu ganhei confiança para misturar a individualidade do intérprete com a personalidade do compositor. Quem sou eu perto de um deus chamado Johann Sebastian Bach? Mas, quando eu vou tocar uma obra dele, é como se ele estivesse sentado na sala comigo ou pelo Zoom conversando com vocês no telefone. E eu falo, ele não deixou nenhuma indicação, eu penso comigo. Porque tem peças de Bach que eu toco de uma forma muito romântica. Quando perguntam para mim, eu falo, por que o homem em 1700 e tanto teve 20 filhos? Ele era um romântico. Maravilha. Muito obrigado pela entrevista, foi ótima conversa, acho que foi uma delícia. Obrigada. Eu adorei. Agora, o que eu pude notar, Miriam e Guilherme, eu já falei isso algumas vezes para alguns entrevistadores que eu, quando eu gosto do entrevistador, às vezes as perguntas eram melhores que as respostas. Imagina, que lindo. Obrigado, imagina. As respostas foram ótimas e essa história de vida é maravilhosa. É uma história, eu sei que é uma história e quando eu falei para vocês, com todos os percalços, com a pergunta que você fez de política que eu respondi, tem a minha incursão no boxe, quem diria, mas trouxe um título mundial para o Brasil com o Werder Jumfri, mas a minha vida é a música. Cada nota que eu toco, e você deve ter percebido isso, Miriam, no palco, você estava lá na Sala São Paulo, eu, na hora que estou regendo ou tocando, é como se eu estivesse em um outro patamar, em outra dimensão, fora, em uma áurea que eu não consigo explicar em palavras, só consigo explicar através do som e não do silêncio, que é o nome do livro. Maravilhoso. Obrigada, maestro. Pô, até que eu falei direitinho, meu Deus. Obrigado, hein? Obrigada, tchau. Beijos para você. Beijo, tchau. Beijo, Guilherme. Beijo, Lilia. E beijo para a Natasha que não está aparecendo na tela, tá? É isso aí. Está ótimo. Beijo para a Carmen. Tchau. 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 Tchau.